Os encantos femininos começam na sedução No riso que tem no rosto, no toque que tem na mão E na dose de amor ao próximo que ela traz no coração Esses encantos estão em quase todo o ambiente Ajeitando uma comida, cuidando do inocente Não é só em um colchão o que a mulher é atraente Uma mulher certamente tem algo extraordinário E tem canto na vitrine com algo desnecessário Que a boca ou fala que não e o olho diz ao contrário Encanto extraordinário se encontra em toda dama É no carinho da casa, é no respeito da cama Mulher bonita é assim e por isso é que o homem a ama A mulher prova que a dama e todo o seu encanto ostenta Na maneira que conversa, na forma como a amamenta E no jeito que ela controla sem dizer que é ciumenta Na beleza que ela ostenta por não merecer mais baia Na hora que vai à missa, no dia que vem da praia E tanto está lá bem vestida como anda de mini saia Para Antônio Lisboa e Edmilson Ferreira Perde toda alegria, tem problema na garganta Tenta cantar, tenta cantar, mas não canta E aparece a nostalgia Já que o fumo todo dia dá problema muito mais Que comida com metais e trabalho com amianto Só quem fumo sabe o tanto do mal que o cigarro faz O fumo a todo momento, ele maltrata a pessoa Não é coisa muito boa, nem por um nível de médio O fumante é violento perto de alguns casais E fumantes passionais se encontra em todo canto Só quem fumou sabe o tanto do mal que o cigarro faz Muito morto, pouco vivo devido ao cigarro tem Pensa até que se dá bem, mas sofre o sujeito ativo Só que o fumante passivo sofre dores cruciais E contra o câncer que isso traz Não basta rezar pra santo Só quem fumou sabe o tanto do mal que o cigarro faz Fumo é um problema sério, maltratando a criatura Não é uma ditadura, mas nos leva ao profumério Quando morre o cemitério, maltratando os seus funerais Em cima da cova já e da frase morreu um santo Só quem fumou sabe o tanto do mal que o cigarro faz É Edmilson Ferreira Que acenderam o bote em sete Vamos agora para o bote em dez sílabas Eu só tenho a dizer a essa gente Obrigado por mais um festival Repetindo o bote em dez para Antônio Lisboa E Edmilson Ferreira Eu só tenho a dizer a essa gente Obrigado por mais um festival Seis minutos e boa sorte para a dupla Na viola está hora de dizer Obrigado para todas as pessoas Que escutaram as festinhas Que são boas, que os poetas encontram o que fazer É amados que eu devo agradecer E ao governo que deu mais do real Ao prefeito que deu ao seu aval E Jó Marci porque é o promovente Eu só tenho a dizer a essa gente Obrigado por mais um festival Eu só tenho a dizer agora só A um lado contente do colega Só o vírus da arte aqui no espécie E cantador vai forçando o seu gogó Aos amigos do pátio do forró O meu grito de profissional É partindo do hoje Do local que se chega à cultura Globalmente Eu só tenho a dizer a essa gente Obrigado por mais um festival Minha língua cantando pouco trava No momento de dar esse obrigado Esse povo é bastante respeitado E essa gente daqui não é escrava Se não fosse a plateia Eu não cantava e repentista Não tinha nem moral Sem aplauso de todo o pessoal Cantador não fazia Eu só tenho a dizer a essa gente Obrigado por mais um festival Eu só tenho a voz que pula fora A dizer obrigado nesse dia Que a plateia tá cheia de alegria E a viola tá cheia de sonora O repente que a gente faz agora Vai rompendo o espaço sideral Mesmo sendo o congresso terreal Tô sentindo que Deus está presente Eu só tenho a dizer a essa gente Obrigado por mais um festival E vamos agora